Estamos nos ensinando agora até a casa da Baby, Natasha Afonso, para fazer uma gravação do making-off do vídeo da Pizza Hut. Vamos ver o que vai acontecer nesta nova aventura. Embarque nessa jornada, vamos voar de balão. É, sapinho! Nossa, show! Pelo amor de Deus! A gente vai cantar o seu querido de filmar. A gente vai cantar o seu querido de filmar. A gente vai cantar o seu querido de filmar. Pelo amor de Deus! A gente foi filmar na casa da Baby, aí depois a gente veio editar aqui. E foi basicamente isso, a gente teve alguns problemas com inserção, tipo, aparentemente não podia por inserção, a gente não tava sabendo até porque pra fazer uma pizza gostosa produzida de inserção. Esse é o perfil de Bruno. Ele acabou de falar, tipo, é, se não fosse pela inserção eu teria dado 10, então... Vamos lá, tu vai gastar sua memória à toa, não sei o que falar. Cara, Vitor! Era pra gente criar um comercial, o cliente era a nossa escolha, aí a gente escolheu a Pizza Hut, que criou um comercial, tipo, engraçadinho. E aí foi bem legal de produzir, de fazer, de editar e tal, e o final saiu excelente. Então, como foi a edição? Então, a edição foi bem trabalhosa, a gente demorou, o que, uns 4 dias pra editar? Não. Mas, mas ficou bacana, ficou bem bacana. O que a gente vai fazer aqui no outro? Não deu Zé. É claro, ela levanta o braço e a menina tá com o foco mesmo. Vai ficar pesquisa de mim, vai ficar pesquisa. Show! 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 Sai! Eu trabalho, mas você é na sua casa. Valendo! Então, a gente filmou algumas pessoas do outro grupo que a gente tem que fazer o making of. A gente tem que fazer o making of e algumas não fizeram, mas acho que a gente tem bastante. Que boa! É, estamos assistindo aqui já. Valeu, Herrera! A professora acabou em pizza ou não? Por que que acabou em pizza? Que mais? Que trabalho, velho. Acabou em pizza, gente. Foi, não, cara. Fala a conclusão. Conclusão. Eu acho o quê? Cara, eu diria isso aí. Pause isso, quebra esse vídeo e não vai vir. Fala. 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 Obrigado.